Este campeonato foi muito fixe, o pessoal esteve todos juntos sempre, o cristão tivemos a curtir no hotel, no skate park, tivemos sempre o pessoal todos juntos dos outros países, foi muito bacana, o primeiro dia foi só best-tricks, foi bacana, consegui ganhar o primeiro best-trick, consegui ganhar 400€, já foi muito bom para mim, tivemos sempre todos a curtir e isso é que interessa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No segundo dia foi fixe, fomos até às semifinais, depois nas semifinais já não correu tão bem, mas pronto, para o ano tentar fazer o mesmo corre de Portugal e ir à final do europeu. Foi tudo bem, deu bacana, o pessoal andou tudo bem, estava a um nível muito alto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL